Salve galera, o registro aqui vai ser diferente, geralmente a câmera tá aqui né, só que eu esqueci o suporte galera, foi uma viagem assim, meio atropelada, não ia nem trazer a câmera, resolvi de última hora e fui carregar e tal, acabei esquecendo o suporte. Mas pra quem não viu o primeiro vídeo aí, a gente tá indo pra São Domingos, no Goiás, uma tirada aí de uns 480, 60km, aqui pela BR-020, porque lá próximo 70km depois do Posto Rosário a gente entra à esquerda e vamos ver como é que tá a BR-020 ali né, senti um gostinho de estrada, nunca mais a gente tinha saído de casa, então vamos com a gente. E ao longo da estrada a gente vai fazendo os registros de como é que está e tal né, então vai ter muitos vídeos aí no canal, beleza? Não sei como é que vai ficar a qualidade disso aqui, apesar da câmera ter estabilização de imagem, mas não é confiável não, ok? A gente tá aqui na via estrutural saindo de Brasília né, cidade estrutural tá ali na frente e Brasília mesmo, plano piloto, tá um pouquinho à direita aqui né, Como tem essa névoa pesada, não tá dando pra ver a parte central de Brasília né, que é o plano piloto, mas tá logo ali atrás. Então é isso, cruzando Formosa ali a gente faz mais um registro pra gente ver como é que tá a travessia da cidade viu? Detalhe o DENIT tá destravando aquela obra lá viu, tá autorizado a licitar, então logo logo isso vai tá resolvido, beleza? Um abraço pessoal, canal Edilho Andrade, vamos junto!